Eu conversei agora com o presidente do Senado. Ele me disse que se a oposição não apresentar os nomes, ele vai indicar porque é regimental para a CPI do Senado. Assim como ele o fará em caso de não indicação dos nomes para a CPMI. Portanto, nós vamos ter, com o mesmo fato determinado, que no caso a Petrobras, exclusiva, como deseja a oposição, e exclusiva, como determinou a ministra Rosa Weber, duas CPIs. Uma CPI, que é do Senado, e uma CPMI. O PMDB vai indicar os nomes e vai, inclusive, pedir hoje, eu vou pedir ao presidente, o mais velho que vai presidir, se a oposição não indicar um nome mais velho, será o senador João Alberto, que é o membro mais velho da CPI, para que essa CPI seja instalada amanhã, se depender do PMDB. Em relação à CPMI, tão logo se complete o número na Câmara, ou por vontade dos partidos, ou por vontade e determinação e decisão do presidente do Congresso. Complementado isso, o PMDB vai indicar os nomes, sem nenhum problema, e vai ajudar na instalação da outra CPMI. Então nós teremos uma CPI do Senado para investigar a Petrobras, exclusiva, como determinou a ministra Rosa Weber, e uma CPMI exclusiva para investigar a Petrobras, também por extensão da decisão tomada pelo presidente do Congresso Nacional. Não vai ficar feio com o Congresso, não? Ter duas? Feio por quê? Porque são duas coisas para fazer a mesma, teoricamente, para apurar a mesma. É constitucional. Se tiver que se instalar aqui 10 CPIs, 20 CPIs, nós vamos instalar, se depender do PMDB, nós vamos instalar. É regimental e é constitucional. Então não tem nada de feio ou bonito nisso. Tem o cumprimento da Constituição, o cumprimento do regimento e o cumprimento do poder do Congresso Nacional e investigar o...